O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Minas Gerais, informou que já indenizou 34 produtores rurais pela desapropriação de terras particulares na BR-146, trecho que vem sendo realizado obra de pavimentação através do Programa de Aceleração do Crescimento 2, do PAC-2, do Governo Federal. Os produtores que já receberam estão nos 17 quilômetros da BR-146, que liga os municípios de Passos a Bom Jesus da Penha. A Comissão Técnica Nacional da Biossegurança, CTN-Bio, aprovou na última semana, por unanimidade, a liberação para o estudo clínico da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. A decisão integra o conjunto de autoridades necessárias para que a próxima etapa da pesquisa, que analisa a eficácia do produto em cerca de 17 mil voluntários, tenha início. Além da decisão, é preciso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisas, Conep, deem um aval para o início dessa nova fase dos trabalhos. A Lei Maria da Penha completou nove anos e teve como consequência o aumento das denúncias contra os agressores. Por outro lado, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Defesa Social Sédios, houve pequena redução dos casos de violência contra a mulher nos últimos dois anos. Em 2014, foram registrados 130.343 ocorrências contra 133.120 notificações em 2013. Apesar dos avanços, as autoridades ainda enfrentam dificuldade com as vítimas que fiquem livres da agressão. A falta de maior fiscalização do cumprimento das medidas preventivas. A Superintendente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Isabel Lisboa, destaca que a promulgação da Lei Maria da Penha aumentou consideravelmente o número de denúncias feitas pelo 180. Estamos firmando convênios com o Governo Federal e trabalhando na busca de mais recursos para suprir essa deficiência e promover o reaparelhamento e melhoria de funcionamento dos centros de referência no atendimento à mulher em todo o Estado. O Brasil tem 56,4 milhões de inadimplentes com dívidas que somadas totalizam R$ 243 bilhões. Segundo o levantamento da Serasa Experian, de 30 de junho deste ano, é o maior patamar de inadimplência registrado pela empresa na comparação semestral do cadastro iniciado em junho de 2012. Ele equivale a cerca de um terço da força de trabalho brasileira. Os dados mostram que 2,3 milhões de consumidores a mais ingressaram no cadastro do Serasa em relação a 30 de junho de 2014. São consumidores que não conseguiram pagar dívidas bancárias, financiamento de carros, imóveis, etc., ou contas de luz, água, telefonia, além de feitas no varejo. A empresa decidiu, neste ano, mensurar os dados de inadimplência no último dia de cada trimestre e fazer as comparações do cadastro de forma semestral. No último domingo, o peão profissional da cidade de Barretos, Renato Ferreira, faturou o prêmio da Expo Carmo 2015, conseguindo uma vaga para participar das montarias em touros na maior festa de peão do Brasil, a de Barretos. De Carmo do Rio Claro, o mais bem colocado ficou o Tiago Mega, na quinta posição. O Sindicato Rural dividiu o prêmio de 6 mil reais entre a quinta e a primeira colocação na festa.